É hora do esporte por aqui com notícia boa para o torcedor carvoeiro. O volante Igor Meritão, que foi substituído no último jogo, no último domingo, diante do Inter de Lages, não sofreu lesão grave, felizmente. Em nota, o clube informou que o jogador realizou exames e não vai precisar passar por cirurgia. Mesmo assim, ele não tem data para voltar aos gramados e pode desfalcar o time no domingo diante do Joinville. Tchau.